Queria saudar o membro da mesa, o editor, o autor e o meu querido e muito respeitado comigo, o professor Adriano Moreira, meus professores, o senhor coordenador da Delegação de Bacau, o presidente da Lusa e amigos. Duas palavras apenas para dizer que foi com grande satisfação que o Instituto de Delegação de Bacau se associou a este projeto. Por duas razões. Primeiro, pelo tema, que é para nós da melhor importância, o Instituto de Delegação de ao longo dos anos tem procurado dedicar aos estudos da China a maior atenção, tem várias publicações, o professor Adriano Moreira ainda agora referiu que tem lido ao longo desses trabalhos e, em segundo lugar, por causa do autor, já do nosso município, também, do nosso colaborador também, que não só revelou uma grande capacidade como investigador, como soube fazê-lo, tratando um tema que não era fácil, com muita seriedade e, sobretudo, e vale a pena tocar neste ponto, sem aquele deslumbramento que ofusca a visão das pessoas em Portugal sobre a China. É preciso muito cuidado quando escrevemos sobre a China e quando falamos da China. Ele tem visto, também tem colaborado aqui em curso sobre a China, nomeadamente aqui no Instituto, no Instituto Oriente, e tem visto, muitas vezes, um certo deslumbramento excessivo em relação à China. É preciso perceber que há mais interrogações do que certezas, com as coisas da China. É preciso muito cuidado. E o autor foi capaz de, neste trabalho, colocar essas interrogações. Não veio dizer que em 2020 a China vai ser isto, em 2030 vai ser aquilo, em 2020 vai ser aquilo, em 2020 vai muito a passar, não sei quem, mas soube fazê-lo com enorme seriedade e com um grande conhecimento. Fez aqui um trabalho magnífico. Tive oportunidade de escrever dois artigos sobre este livro, um publicado na semana passada e o outro nesta passada, segunda-feira, no Jornal de Comunidade de Batalho, sobre o livro. Ficitaram-me o editor pela sua audácia, não é fácil publicar livros em Portugal sobre a China, porque não existe um mercado criado, mas é importante que existe, porque é preciso que mais gente se interesse por este trabalho, e sobretudo porque o trabalho merece ser amplamente divulgado. Está aqui um trabalho realmente extraordinário. A professora Moreira, com mais autoridade do que eu, já o disse, e de facto está aqui um livro que será um consulta incontornável nos cursos em Portugal sobre a China. Diria que não só em Portugal tem, de facto, para mim, também fazer um inglês. Porque o tema tratado com o Estado e com abundante informação sobre a relação externa chinesa, explicando como ela foi construída ao longo dos tempos, sobre como é que funciona o poder na China, como é que se articulam os centros de decisão na China, é importante que também estivessem em inglês, para que tivesse uma discussão internacional maior, e vou ver aqui o professor que também ensina coisas sobre a China também em inglês, e que conseguem estabelecer uma ligação estreita entre universidades chinesas e a professora e a professora de história, e outros estão aqui, que conseguem articular relações entre universidades chinesas e as portuguesas, a professora de uma empresa, a que eu sugeria que se houvesse possibilidade, e que fazem a discussão de acalderar-se a melhor colaboração da China, que se publicassem este livro em inglês, que merece ser um livro de um lugar com menos de um livro. Estou convencido que as organizações internacionais, que se preocupam com a China, e centros de estudos de universidades e outras entidades, vão certamente saber apreciar este trabalho. que é, de facto, muito bom. São todos os aspectos que podemos considerar que é muito bom. E gostaria só de deixar aqui um desafio ao autor, que ele não precisa do desafio, mas acho que cada palavra acrescentada pode ser mais um estímulo. Porque, embora ele não seja estritamente um académico, está envolvido em outras atividades, tem toda a capacidade de desenvolver uma atividade académica séria. Eu gostaria de lançar este desafio, de dizer que aplica-se, independentemente do trabalho que desenvolve, isto é do nosso estrangeiro, acho que deve virar muito mais para estar. Eu vou aqui, e num outro livro que publicou, também é existente, sobre Tailândia, porque muitas conclusões que havíamos dito das pessoas sobre o que é que representava Tailândia para a China, em que me deram, era um problema ou não para o futuro da China, este livro que foi publicado sobre o trabalho, explica muito bem toda a problema do trabalho, foi também um contributo essencial para um conhecimento maior da China, com todos os seus problemas, e volto a dizer, a China tem mais implicações do que certezas, portanto, estamos falando da China, e agora se brevemente teremos a nova liderança chinesa, aqui chamada quinta geração, assumir responsabilidades políticas, ela vai lidar numa situação que não é muito complicada ainda, mas é previsível de grandes problemas, de nova dimensão, tão grandes quanto a própria dimensão da China, vão ter que ser confrontados por esta quinta geração, e depois de haver a sexta, ainda serão maiores. Então, se lá a China saiba enfrentá-los, resolvê-los, porque se não o fizer, será o lugar toda que vai sofrer com isso. Portanto, acompanhamos todos a China com maior atenção, e ainda bem, o que o senhor também referiu, o campo de Macau, com a sua pequena dimensão geográfica e colocada num tal estratégia na costa da China, na costa imperial da China, pode desempenhar no contexto das relações da China com a Europa, nomeadamente com a Europa, através de Portugal. Dizendo-lhe uma atenção especial a Portugal, como foi por acaso que a China decidiu estabelecer em Macau, um fórum para a cooperação entre a China e os países do Brasil, não é uma relação direta com a Cplp, portanto, não é com a Cplp que a China trata destes assuntos, mas é diretamente com todos os países da Portuguesa, no organismo que foi criado em Macau, onde está a sua secretariado permanente, onde, através desse secretariado, desenvolve relações com o conjunto dos países, independentemente de relações bilaterais, que são muito boas, que possam desenvolver e desenvolvem muito bem com cada um dos países da Portuguesa. E, naturalmente, o primeiro-ministro da China, e gosto também sempre de referir isto, há pouco tempo, quando estive a falar sobre a Univés, quando foi a última reunião ministerial de fórum, disse algo que entre nós, portugueses, da maior importância, sobre a língua portuguesa. Temos que fazer uma grande aposta da língua portuguesa, porque é através desta língua que nós comunicamos, afinal, com o vasto mundo, clusófono, com o qual queremos ter melhores relações. Então, desta mensagem, esta frase lapidar do primeiro-ministro chinês, tem um significado político de enorme importância para todos nós. Então, hoje lá em Portugal, das instituições competentes que tratam dessas matérias, compreendem o significado desta afirmação. Não foi o primeiro-ministro de Portugal que o disse em Macau, foi o primeiro-ministro da China que disse que era a maior importância do desenvolvimento do ensino da língua portuguesa, considerando que é um instrumento de publicação fundamental entre a China e os países de língua portuguesa. Então, quando se lá se compreenda isto, isto dá-nos, dá a Macau uma dimensão extraordinária, que é muito maior que a sua limitada geografia. A Macau tem hoje, por decisão da China, uma responsabilidade enorme neste contexto. A China, com todas as suas ambições em relação ao mundo, e uma presença, e um papel que tem o direito de ter no contexto internacional, faz esta aposta de Macau, que é Macau, e isto significa também para nós o reconhecimento do legado, que foi empratado, que foi valorizado até depois da saída dos portugueses, e representa também o reconhecimento daquela relação histórica, cultural e comercial que Macau teve sempre, como todos os países de língua portuguesa, enquanto Colónia, ou enquanto país de luta na Portugal que foi. A China reconhece isto sem nenhum conflito em relação às suas atribuições. Com todo o seu pragmatismo, vem de Macau, uma ponta, uma plataforma, se quiser, de operação, com um vasto mundo nos ofrecer. Portanto, é bom que eu continuem a trabalhar numa divulgação maior da China. Eu tenho queixado também, muitas vezes, que eu participo aqui em atividades, aqui na Universidade de Aveio, que se publica muito pouco em Portugal sobre a China. Ao chamar este exemplo dado por Luís Cunha e por alguns outros professores e investigadores, seja seguido por uma geração nova, em termos que é magnífica, existe ali, muitas vezes a publicação social é muito injusta, porque diz que a qualidade baixou na nossa universidade. É mentira, isso não é verdade, e as pessoas podem, melhor do que eu, dizer que não, isso não é verdade. Tenho encontrado, como eu dou aulas, pessoas de enorme categoria e que naturalmente podem colaborar também no estudo sobre a China e ajudar-nos a contribuir para que haja uma divulgação mais eficaz, mais completa, mais completa sobre a China, no seu papel no futuro, como um parceiro incontornável no contexto internacional e nas suas relações também com Portugal, a isto pequeno que é, mas que tem uma dimensão maior do que aquela que nós muitas vezes julgamos que tem. A China vê estas coisas à distância e sabe que Portugal pode desempenhar no contexto de relações com a Europa e com o mundo dos outros, o final pode desempenhar um papel fundamental. Não queria continuar, se quiser, essas matérias estão abastando outras, e há sempre tanto para dizer sobre Portugal, sobre a China, sobre o futuro, e também vale a pena, agora para terminar, só refletir que nós não podemos olhar só para a Europa, portanto é, se pensamos que os nossos problemas, as nossas soluções, as nossas preocupações têm a ver só para a Europa. Há muito mundo para a Europa, portanto é, se termos isto, então podemos compreender que vale a pena conhecer melhor aquela área geográfica distante, como está a China, como são outros países em grande crescimento, onde há um dinamismo impressionante e podemos perguntar muito a ver porquê é que isso é possível, naquele vasco do Oriente, e não é possível aqui, aqui, em nosso Portugal, em toda a Europa. Portanto há muitas outras empresas políticas, económicas e sociais que podem servir de lição para nós, a tal, a pena olhar para este vasto mundo, e Portugal ajudou, afinal, a construir esse mundo, portanto iremos para esse mundo, porque é aí que não terá tudo, não é na Europa, certamente, na Europa também, mas será nesse mundo que não terá tudo. É só isto que eu estava dizendo, muito obrigado, parabéns ao licor, parabéns ao autor, ao chamar pessoas de mais trabalho do futuro, os apoios não faltarão, certamente, obrigado ao professor Zé André, por ter mais uma lição, entre tantas, como tem dado, e gostaríamos muito para os políticos, para eles ouvissem mais vezes o professor Zé André, para perceber qual são os terminhos e qual são os opções. Muito obrigado. 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 Obrigado.